Yeah, Pedro Loto Acompanha, acompanha a versão Chame as amigas para um afterquase Me chama de Tina Crazy porque eu sou contato pra transar Sempre pode até os casados Nós sabemos o que é errado Mas virar solteiro se paga Chame as amigas para um afterquase Me chama de Tina Crazy Porque eu sou contato pra transar Sempre pode até os casados Nós sabemos o que é errado Mas virar solteiro se paga Com o bucetão até o chão Só cola no after sabendo que vai transar Com o bucetão até o chão Só cola no after sabendo que vai transar Me chama de gringa, imagina As melhores dragas e as amigas chamadrita Me chama de gringa, imagina As melhores dragas e as amigas chamadrita E eu sou de relógio na nave Automático beat Movimento e ele conta as horas E ela fala, me fode, não pare E eu sou de escola do beat Cafajeste e tuas amigas Embarramos Milionário, esqueci minha fama Meu brilho faz splash Pego bolo de grana e conta Eu fiz score na Panameira Não é de boca não, bitch Eu não tô de brincadeira Skr, 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 skr Dono da situação E ela se comporta do meu lado Que eu não sou qualquer um, não E eu te uso, me use Aproveita que é só uma vez, abuse Boa cheia de grana Bustão, passa o cal E ela sempre chama Tecna sempre faz olei Desmata o fami Pergunta porque eu sou assim Calma, mama Chama a trica na barra Só não pode esplanar, né colega? Me chamam de papi Porque eu sempre comando Alcatea Com bucetão até o chão Só cola no afi sabendo que vai transar Com bucetão até o chão Só cola no afi sabendo que vai transar Me chama de gringa, imagina As melhores dragas e as amigas chamam a trica Me chama de gringa, imagina As melhores dragas e as amigas chamam a trica Charm on altruz Hum, chama de garfim me chama de Tinaquase Porque eu sou contato pra transar Sempre pode ir até os casados Nós sabemos que é errado Mas virar solteiro se pagar Chama as amigas para um ácido frequente Me chama de China Crazy porque eu sou contato pra transar Sempre pode ir até o casado, nós sabemos o que é errado Mas vira solteiro se pagar Com o bucetão, até o chão Só falando aço, sabendo que vai transar Com o bucetão